Salmo de número 3, quem achou diga amém, talvez você nunca leu esse salmo, mas hoje você vai conhecer algo que você não conhecia sobre esse menino que a gente conhece por nome de Davi. Diz assim, Davi confia em Deus na sua adversidade. Verso 1, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus mais salvação para Davi. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono e acordo, porque eu sei quem me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois ferem no queixo todos os meus adversários e aos ímpios quebra-lhes os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo. Está a tua, está a tua bênção. Não feche a Bíblia com ela aberta, tome seu assento. Não feche. Mantenha ela aberta. Olha para mim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. se você fosse Deus e tivesse um servo igual a você, que adorasse você como Deus, você estaria satisfeito com você? Vou repetir, tá? Bem pausadamente, que é para a mente processar. Você agora é Deus. E você sendo Deus, você tem um servo igual a você. Aí você estaria satisfeito em você ser Deus em você ser Deus e ter um servo adorando a você como você adora. Não se entreguem. Pensa aí você. Falar de Davi, pastor Roberto, é falar de alguém que se você olhasse e fizer uma análise rasa da vida dele. Se olhar e dizer isso, é mais um. Quem nunca ouviu a mensagem de Davi? Não é? Quem nunca ouviu a mensagem de Davi derrubando o gigante? Eu acho que essa é a mensagem mais pregada. Quem nunca ouviu a mensagem dizendo que Deus restaura, que Deus transforma sem falar de Davi. A gente está acostumado a ouvir e a falar de Davi, um Davi por cima. Um Davi vitorioso. Um Davi de um metro e sessenta de altura, que derrubou um homem de três metros e vinte. Dava quase três dele. É verdade, pastor. Nunca ouviu a mensagem de Davi negativa. Salmo de número três, em Israel, ele é tido como salmo da alma do rei Davi. De contrapartida, existe um salmo que Davi escreveu no auge da sua chamada. Existe um salmo que Davi escreve quando ele está no topo da sua vida, do seu ministério, do seu reinado. Salmo 23 é o salmo da contemplação e da plenitude de Davi. Em um salmo ele está na lama, no outro ele está por cima. No salmo 23, Davi, pastor Roberto, ele dá um trezentos e sessenta na sua história. Ele sonda tudo. Quando ele completa o círculo, ele diz assim, o Senhor é o meu pastor. E de nada eu tenho falta. Você consegue entender isso? Ele é o meu pastor. Ele é o meu. Pronome possessivo. Ele toma posse disso. Ele é o meu. Eu não sei se ele é o seu, mas ele é o meu pastor. Você está entendendo? E de nada eu tenho falta. Caminhar me faz em pastos verdejantes. Guia-me pelas veredas da justiça. O teu cajado, o teu bordão me consola. Preparas uma mesa. Essa parte é bonita, né? Todo mundo gosta de falar. Na presença dos meus inimigos. Davi, quando ele escreve o salmo 23, sabe aquela escada de pintor? Eu vou pregar. Eu sou nordestino, pastor. Então eu vou pregar. Quem tem nordestino aqui, levanta a mão. Então eu não estou só. Eu vou pregar um vocábulo para você entender. Sabe aquela escada de pintor? Que ela é assim? Davi, quando ele escreve o salmo 23, ele está no topo. não tem mais para onde ele ir. Ele já chegou no patamar maior. Ele não tem mais para onde subir. Aí ele escreve o 23. Mas quando ele está na lama, olha para mim. Quando ele está acabado, sem nada, sem ninguém, esquecido, jurado de morte, abandonado. Aí ele escreve o salmo de número 3. Deus poderoso. Quando ele não tem mais amigos. Quando ele não tem mais uma mão que possa estendê-lo. Porque coisa é triste, irmão. Quando a gente passa por situações que você olha em volta e não tem ninguém. Só um ser que a gente não consegue ver. É ou não é? E se você nunca passou por isso, prepara. Porque todo mundo passa. E nessa mesa, onde tem uma cadeira, se você não sentou nela ainda, vai sentar. Se você sentou e saiu, dê glória a Deus. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Nessa cadeira, que ninguém quer sentar. Não é só você que sentou. Davi esteve lá. Moisés esteve lá. Abraão sentou nela também. Jacó, Isaac. Eu tenho até notícia para te dar. Se os melhores sentaram e levantaram, você também vai sentar e vai sair dela. Escuta. Quando ele escreve o Salmo 3, ele está na lama. Vem comigo numa história que eu vou te contar aqui. A Bíblia diz, pastor Roberto, que Davi tinha 300 princesas e 700 cucubinas. Não é isso? Mil mulheres. Naquela época podia, irmão. Já é só uma aí, ó. Tá bom. Porque mulher custa caro, irmão. É? Custa ou não custa? Custa caro. Davi tinha mil. E todo dia entrava na sala real, pastor Roberto, um servo de Davi, para anunciar que filhos havia lhe nascido. Ele entrava, pedia a palavra a Davi no trono e dizia, fala, servo. E ele dizia, hoje nasceu um filho, meu rei. É um homem. Davi dava o nome, aquele servo voltava para os seus afazeres. No outro dia ele voltava novamente e dizia, meu rei, hoje nasceu três. Três homens. Davi dava o nome daqueles meninos, o servo se retirava da presença do rei e ia embora. Um dia ele entra e dizia, meu rei, hoje nasceu cinco. Tudo homem. Davi dava o nome e aquele servo ia embora. Mas um dia ele entrou na presença do rei Davi, pastor Roberto. E ele olhou por cima do trono e ele viu Davi cabisbaixo. Triste. E ele disse, esse não é o rei que eu estou acostumado a encontrar. Esse não é o rei que eu estou acostumado a visualizar quando eu entro na sala. E ele disse, mas eu tenho uma palavra para o rei. Que isso vai alegrar o coração dele. Olha para mim aqui. E ele diz assim, rei, hoje nasceu um filho. Davi nem se levanta do trono. A sua alma está aprisionada. É normal, irmão. Tem aquele culto que você vê e que você diz assim, Deus, eu quero ficar quietinho. Se o pastor nem me vê aqui hoje. Mas tem aquele culto que se passar o microfone para você, a gente deu hoje para ele feio. É ou não é? Você chega na igreja e diz assim, hoje se eu pegar aquele microfone, o céu desce, a igreja sobe, alguma coisa acontece. Mas nesse dia, Davi estava igual você, quando chega no culto e diz, que o pastor nem me veja aqui hoje. Davi não levanta a cabeça e não diz nada. Ele com gesto, ele fala assim, Mas o servo permanece, correndo risco de vida. E pela segunda vez ele diz assim, rei, O menino é muito belo. Tem a aparência de anjo. Aí Davi ouve aquilo. E aqui dentro dele, ele diz assim, se é diferenciado. Isso é Deus chamando a minha atenção. Sabe o que é o problema nosso hoje? É que a gente é grosseiro. Para sentir o Espírito Santo, a presença de Deus em qualquer lugar. A gente é grosso, criou uma casca. É perigoso Deus se manifestar e a gente dizer, será que é mesmo? Davi, ainda era sensível. Ele diz assim, se é algo diferente do que está acontecendo, exige a minha atenção. Davi olha para o servo e diz assim, servo, quando ele diz mamar, essa criança, traz ele a minha presença. Com oito anos, trouxeram o menino à presença do rei. com oito anos de idade, Davi pega a criança no colo. E de fato, era belo. Tinha aparência de anjo. Os cabelos caíam nos ombros. E diz, foi apresentado? E disse, não rei, só o senhor apresenta. Ele leva a criança até o sacerdote. já está circuncidado. Davi olha para a criança e ergue os olhos ao céu. E diz assim, Deus, eu tenho passado por muitas batalhas na minha vida. Eu tenho enfrentado situações que se o senhor não fosse comigo, eu não estaria aqui para contar história. Mas independente do que eu tenho passado, os caminhos que eu tenho trilhado e as pelejas que eu tenho pelejado, o nome desse menino vai ser Abissalão. Abissalão. Pai da paz. Davi olha para Abissalão e diz, daqui a um ano e meio, você vai deixar a sua mãe e você virá para o castelo. Você será diferente dos demais. e Abissalão é criado na presença do pai, o rei de Israel. Abissalão dormia com o rei, Abissalão sentava na mesa com o rei, Abissalão jogava, brincava, ia para as guerras com o rei. Olha para mim. Abissalão agora é um jovem. A história diz, pastor Roberto, que Abissalão pegava a túnica de príncipe, colocava sobre os seus lombos, dedilhava pó de ouro nos cabelos, e saía na carruagem real e dava uma volta em Jerusalém. E quem olhava para Abissalão na carruagem do rei Davi, olhava e dizia assim, lá está o homem que um dia vai se assentar no trono e governar sobre nós quando Davi nos faltar. Lá está o homem que Deus escolheu para reinar sobre um povo tão grande e poderoso como o povo de Israel. Quem olhava para Abissalão apostava todas as fichas que ele sentaria no trono de Israel. Escuta. Mas a nossa vida é uma roda gigante. Onde Deus vem com o dedo dele grande, muito grande e faz isso. Talvez hoje nessa roda gigante você esteja lá em cima. Parabéns, permaneça. Mas talvez nessa roda gigante da vida você esteja como Davi do Salmo 3 na lama esquecido, desacreditado e desacreditada. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida nesta noite. Deus pode vir com o dedo dele na roda gigante que é a sua vida. Dá um 360. 360 e para você que está lá embaixo a partir de 2023 a tua vida dá uma guinada vira a página e Deus ergue você entre os homens. e como Abissalão não era diferente da gente. O sol batia nos cabelos dele com pó de ouro e o povo dizia isso é um anjo. O menino era bonito. A história diz um grande escritor chamado Flávio José diz que quando Abissalão aparava as pontas do cabelo as pontas pesavam 3 quilos. O menino era bonito. Diferenciado. Só que eu quero te dizer uma coisa. Lá fora dessa porta para dentro não tem patente. Eles costumam de fazer templo a gente é doido de Jerusalém. Sinagoga, templo, tabernáculo. Daquela porta para dentro não tem médico. Não tem doutor. não tem advogado. Não tem delegado. Daquela porta para dentro ou é adorador ou não é. Ou é ou não é. A patente é da porta para fora. Fui pregado no pastor Vilarindo e tinha um senhorzinho se vindo água. O filho dele encostou e me disse pastor Márcio está vendo isso aí? Falei, estou vendo o irmão se vindo água. É. você é capitão do exército. Comandegia. Você é de moto. Porque tem umas pessoas eu vou dizer é ou não é? Que nem precisa fazer plástica no nariz. na ótica de Deus. Não tem patente. a patente é lá para fora. A patente fica lá fora. Aleluia. 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 E a Bissalão deixou descer para o coração. Mas a roda gigante chamada a vida que a Bissalão estava em cima por um descuido. Escuta. A história diz a história diz e a Bíblia confirma que Davi teve 19 filhos. Só uma mulher chamada Tamar. E a Bíblia diz que um dos irmãos dela chamado Aminon se apaixona por Tamar. mas Tamar não quer nada com Aminon. Tamar era irmã de Abissalão por parte de pai e mãe. Aminon era filho de Davi mas com outra mulher. Então era irmão só por parte de pai. E Aminon se aperfeiçoa por Tamar. A Bíblia diz que Tamar vai até o quarto de Aminon. E ele a violenta. Abissalão ficou sabido no castelo. E ele olha aquela situação e diz espera aí eu vou sentar no trono. Só pode ser Deus testando a minha decisão. Isso é Deus vendo o que é que eu vou fazer diante disto que veio até mim. Ei você não é o rei ainda? Segura. você não tem que fazer nada. Você não é o pastor você tem que ficar quieto. Deus não botou o cetro na sua mão. O cajado ainda não está na sua mão. O cetro ainda está na mão do pai. O cajado ainda está na mão do pastor. se Deus permitiu você saber alguma coisa é para que você leve ao rei ao pastor. Não é para você tomar decisão nenhuma. Abissalão tomou. Ele chamou dois servos do pai e disse assim vem cá está vendo aquele homem ali é meu irmão Aminon dá uma festa enche ele de vinho e quando ele estiver voltando para casa pode matar. E a Bíblia diz que Aminon é assassinado pelo irmão Abissalão o que supostamente assumiu o trono quem ficou sabendo? O rei. ele disse chama Aminon chama Abissalão aqui Davi reúne todo o Israel todo o seu exército Aminon quando chega na porta do castelo ele pensa assim será que já é hoje? Mas meu pai não morreu ainda? Jesus meu Deus ele entra se apresenta ao rei Davi ergue e não diz nada ele pega o cetro e diante de todo o Israel ele aponta para Abissalão a única coisa que Davi diz é assim o que eu tinha para você era o trono de Israel escuta mas irmão que assassina irmão não pode ter tal cargo de tão grandeza então Abissalão a partir de hoje você está expulso do reino da cidade e do arraial e a história diz que Abissalão é expulso e vai morar em uma currutela 16 quilômetros longe da cidade do reino do seu pai mas Davi ainda reina e ainda é rei em Israel e todo dia pastor tinha uma fila grande diante do trono onde o povo trazia os problemas para Davi resolver os pepinos os abacaxi e a história diz que Abissalão entrou na fila chamou um dos servos do seu pai e disse ei avisa para o meu pai que eu estou na fila e eu quero falar com ele o recado é trago até Davi e diz olha teu filho Abissalão está lá fora e ele diz que quer falar com o senhor Davi diz quem? Abissalão e Davi diz assim não hoje não manda ele vir daqui três meses escuta o recado o recado é devolvido três meses depois Abissalão volta para a fila o recado é trago até o pai e diz o homem está lá de novo e diz hoje não eu estou indisposto manda ele vir daqui seis meses e Davi fez como eu e você está acostumado a fazer o que pastor? empurrando com a barriga Jesus da glória resolve resolve Deus prometa aleluia as mulheres vão entender bem agora quando chega o dia de lavar roupa aí tu não lava aí vem outra semana não hoje não aí tu não lava quando você for lavar a máquina não dá mais nem conta é ou não é? então lava a roupa suja aproveita a oportunidade que Deus está dando ainda de vida e lava a roupa suja aleluia Davi não lavou protelou a história diz que passou vinte e cinco anos e ele não ouviu o que Abissalão tinha para falar era só ouvir meu pastor e dizia assim falou é a resposta é não pode ir embora acabou ele não ouviu um dia Abissalão entrou no trono entrou na fila e viu o povo murmurando porque eu vou dizer uma coisa para vocês como diz o mineiro o trem que se a gente não vigiar a gente faz é murmurar tem crente que não sabe nem o que é murmurar murmura sem saber mas tu não vai sair daqui inocente hoje não murmurar e você está comendo filé mignon e reclamando podia ser uma picanha como diz meu pai oh ordinário tu está comendo filé mignon tem crente como Deus diz oh Elias tu está indo na boa está pão e água ali não estão reclamando tem carro para andar tem trabalho para ganhar dinheiro tem casa para morar e está reclamando aí tu olha o irmãozinho que está desempregado só no auxílio vem para a igreja de bicicleta paga o aluguelzinho mas quando entra aqui dentro o céu baixa ele abre a boca levanta a mão salta, pula fala em mistério então aí vai o conselho dá aquela porta para dentro a patente fica lá fora você é adorador aproveita não sei quantos milhões de pessoas morreram mas nós estamos vivos aleluia a Bissalão entrou na fila e viu o povo murmurando sol quente essa fila não anda logo o rei está pensando que é quem e ele olhou aquilo pastor e um murmurador sempre encontra outro oh praga é irmão tu está comigo aí a praga disse então peraí ele pegou uma cadeira pastor e colocou lá fora de Israel e disse ei já que eu não tomo do jeito eu tomo do outro vocês aí da fila escutem aí doer mas é bom sai daí larga o trono do meu pai ele não resolve as situações que vocês levam até ele essa fila todo dia está aqui tem 25 anos que eu vejo isso sai daí ele não resolve vem pro meu trono que eu vou solucionar os problemas de vocês eu vou dar pra vocês cesta básica eu vou dar pra segura vale gás eu vou aumentar o auxílio vai ter até picanha sabe o que eu acho engraçado tá sendo gravado Deus poderoso não segura o povo acredita gravaram um vídeo o rapaz sentado na porta do açougue bem naquele negócio onde fica tem a vitrine da carne ele sentado e um dia dois dias é que tu tá fazendo aí não, eu tô esperando a picanha quero ser o primeiro da fila tu vai morrer de fome ordinário vai trabalhar o povo acredita a gente trabalhando suando de sol a sol dá pra comer mal um colchão duro aí vai vir picanha de graça e tem gente que acredita como aqui olha pra mim eu tô na introdução eu tenho que entrar na mensagem ou eu prego ela toda em nome de Jesus ó o povo acreditou e a fila que tava no trono de Davi passou pro trono de Abissalão sem Davi saber de nada a história diz que em seis meses quantos meses? quantos? Abissalão conseguiu convencer o povo e o exército sabe que o caba tinha lábia? eu vou repetir em seis meses Abissalão conseguiu convencer o povo e o exército sem Davi saber de nada pronto é só armar o golpe agora o povo tá comigo o exército tá comigo agora eu vou armar o golpe o trono vai ser meu Jesus poderoso Abissalão marcou com o exército Davi não sabia de nada sessenta mil homens o livro de Isaías diz que sempre vai haver o remanescente sessenta mil soldados que Davi treinou só sete soldados da Síria e Joab não se renderam vou repetir sete soldados sírio e Joab capitão da guarda mas também não disse nada pra Davi e Abissalão disse hoje nós vamos entrar lá arrancar a coroa do meu pai tomar o cetro e eu quero a cabeça dele na bandeja o reino é meu se não entrar pela porta pela janela você não entra aleluia oh glória aleluia Jesus aqui não mas tem uns ilusionistas que acreditam e ele até tentou armou o golpe 3 horas da tarde Davi sentado na sala real do trono sete soldados sírios quantos? sete e Joab a direita do trono chega um servo na sala e diz assim rei Abissalão está lá fora diz de novo não é possível eu já não disse que eu não quero ouvir não rei o senhor não está entendendo ele não está só ele disse arrumou uma corja agora disse não rei é o teu exército está lá cavalo de guerra tudo aparelhado e diz que vai entrar acabar com tudo matar o senhor e tomar o trono disse você está ficando doido conversa essa rapaz meu exército quem é rei diz Joab sim rei toca a trombeta aí e reúne o meu exército aqui mostra para esse servo aí que ele está ficando doido e Joab estufou o peito e tocou a corneta quando ele toca a trombeta só sete soldados da síria aparecem Davi arruma a coroa arruma as verdes como diz o mineiro Joab tocou errado disse não rei esse é o toque então toca mais alto as que não ouviram e o servo aqui Joab tocou mais alto e sete soldados apareceu Joab que brincadeira não sei rei e o servo disse rei o teu exército está lá fora e agora não é mais teu é de abissalão de jovem diz eu não sei cadê os guerreiros cadê o povo e dava para se ouvir de dentro da sala o relinchar dos cavalos e as espadas batendo uma na outra lá fora Davi andando na sala para o lado ele sabia quem é que estava lá ele sabia a capacidade que aqueles homens tinha ele treinou eles e disse Joab e agora e disse calma rei calma rei situação na vida da gente e tem hora que a gente não sabe o que fazer anda para lá anda para cá anda para lá anda para cá e agora e agora não era só ter ouvido o menino era só ter ouvido o que o abissalão tinha para falar ele disse terminou não vai embora mas ele empurrou com a barriga e o probleminha virou um problema sabe aquele servo que entrou Davi andando para lá e para cá a bíblia não dá nome a ele mas ele pega no braço de Davi e diz rei para Davi para leva um choque e diz só tem um jeito se enfrentar é suicídio se ficar morre só tem um jeito rei foge como é que é rapaz eu é você foge ou foge ou morre tem hora na peleja que o não avançar não quer dizer que você perdeu a guerra às vezes Deus permite nós darmos alguns passos para trás para que pastor para criar outra estratégia se tem uma coisa que Deus não tem é pressa para nada não pastor a vara de amendoeira lá agora não porque já está tudo designado Deus não tem pressa Davi disse assim disse fugir é rei fugir jovem diz rei não tem jeito estou com o senhor eu e os sete soldados sírios e eu disse assim soldado da síria não tinha obrigação de estar ali para defender a vida de Davi não tinha o sangue de Davi na veia mas quem tinha o sangue de Davi na veia estava com o abissalão lá fora muitos daqueles Davi matou a fome muitos daqueles Davi resolveu problemas mas só por uma cesta básica um vale gás ou sei lá o que diabo que foi ele disse assim rei a partir de hoje você não é mais estamos com o abissalão quem tinha o sangue de Davi na veia estava com o abissalão mas os sete soldados da síria disse rei quando o senhor ganhou a síria nós juramos fidelidade ao senhor se o senhor morrer nós também morreremos se o senhor fugir o senhor não vai só nós iremos com o senhor deixa eu te dizer uma coisa se os de dentro não dão valor em você segura irmão se os de dentro não dão valor na tua chamada se os de dentro não dão valor no teu ministério Deus traz de fora mas o que ele tem que fazer na tua vida vai acontecer aleluia poderoso aleluia vai acontecer Davi tirou a coroa tirou a roupa e deixou o sete em cima do trono vestiu e pão de saco chamou Joab os sete soldados e chamou o servo o servo disse não rei pode ir eu vou ficar aqui para passar a informação Davi pastor na sala real tinha uma porta no canto assim e quem descesse por aquela porta descia num vale Jerusalém está lá em cima e quem descia na porta que tinha na sala real era a saída da emergência descia num vale chamado vale do cedro e Davi foge e quando ele chega no vale do cedro o sol já se pondo ele acha uma rocha senta na rocha os soldados sete Joab faz um círculo em volta dele Davi sentado a noite caindo o filho acaba de invadir a sala real com sangue nos olhos caçando o pai para matar bota o cetro bota as vestes aquele servo pega no braço de Abissão e diz meu rei olha o trono aí o reino é teu é noite amanhã tu vai atrás do teu pai teu pai também é homem de guerra experiente em matar urso leão gigante acalma o trono é teu dá uma festa aí comemora e aquilo aplaca a ira de Abissalão ele deixa para outro dia enquanto isso Davi no vale do cedro sentado na rocha o sol se pondo ele olha para o céu e diz e aí Deus acabou sentado naquela rocha olhando Jerusalém de baixo para cima lá ele diz Deus foi isso que o senhor foi fazer lá na casa de meu pai e se eu estivesse lá eu dava três tapas em Davi e dizia mas o culpado não é Deus Davi porque é assim irmão a gente faz as coisas erradas e quer caçar um culpado ah é o pastor é não é você segura não é o meu líder é não é você ah é o presidente é você ah o Maragol tem você você tem coragem como é que está a tua vida está boa parabéns levanta o dedo assim só quem tem dedo só quem tem dedo levanta ele dedo irmão dedo quem tem dedo levanta levanta só quem tem levanta diga assim o culpado da minha vida está assim diga assim sou eu está boa parabéns está ruim Davi sentou e disse Deus e agora acabou aí Deus é tão bom pastor Deus é tão aliás bom não Deus não é bom Deus é justo ah Deus é bom não tem na Bíblia que ele é bom primeiro que chegou assim oh bom bom no original é justo olha aqui sentado naquela situação um círculo em volta de Davi Davi olha pra cima e vai chorar mingar aí Deus vem numa brisa aquela brisa que soprou pra Elias na caverna lembra sopra pra Davi no vale do cedro e aqui no ouvido dele ele ouve assim Davi ele diz Deus que foi Davi ele disse Deus olha a situação perdi o reino perdi tudo abissalão que é minha cabeça aí Deus diz assim mas tu não é só rei Davi tu é um salmista mas tu não é só rei tu não é só um salmista tu é um guerreiro mas tu não é só rei tu não é só um salmista tu não é só um guerreiro ei Davi tu também é um adorador então independente da situação abre a boca e sabe faz o que tu sabe fazer que é adorar Davi enxuga as lágrimas e na situação que você ouviu ele escreve o salmo aleluia aleluia tá a cabeça aberta e eu vou começar agora poderoso aleluia vou começar agora na situação que você ouviu ele mete a mão no alfoge puxa um pergaminho em branco puxa uma pena e ele começa a escrever pra adorar Senhor é é pra salmodear é então eu vou fazer e ali ele escreve o primeiro versículo e diz assim Senhor como tem crescido o número dos meus adversários tá aí são muitos que se levantam contra mim escuta Senhor como tem crescido o número dos meus adversários olha pra mim tem uma verdade tinha crescido os números dos adversários de Davi não eram os mesmos Deus permitiu a situação pra máscara pra máscara nem todo mundo que dá tapinha nas nossas costas pastor é nosso amigo nem todo mundo que a gente bota na nossa mesa pra tomar café e comer do nosso pirão é nosso amigo quantos Davi não tinha matado a fome mas agora tá com o Absalão quantos Davi não deu vale gás mas agora tá com o Absalão e a promessa é comer picanha hein ei e se tem uma coisa que a gente sabe usar é máscara segura mas nem essa do Covid não quer essa ser as mulheres guardam na bolsa os homens no paletó quando chega ali coloca eram os mesmos inimigos Deus permitiu a situação girar pra que Davi entendesse quem era e quem não era os amigos de Davi eram sete soldados sírios enjoados aqueles lá em cima tudo usava tudo usava mas eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui pode botar na cara amarra com arame galvanizado pode amarrar com arame recusido cola com super bonde pode colar com heraldite mas quando a mão de Deus vier vai arrancar aí todo mundo vai saber pastor é projetando vamos projetar mas vamos projetar direito vamos embora deixa eu correr eu tenho que terminar nunca terminei essa pregação hoje eu cabelo em nome de Jesus escute verso 2 vamos lá vamos correr são muitos que dizem de mim não há em Deus salvação pra Davi ei Davi tá aqui escrevendo mas quando ele erguia os olhos lá pra Jerusalém ele via as torças acesas o abissalão deu uma festa e o povo acendeu as torças ele tá aqui sentado numa rocha escrevendo e quando ele ergue e quando ele ergue os olhos pra Jerusalém ele ouve são muitos os que dizem de mim não há em Deus salvação pra Davi o diabo trazia um som lá de cima e trazia até os ouvidos de Davi sabe qual era o som? o som era assim ó Deus livrou Davi do urso Deus livrou Davi do gigante e Deus livrou Davi do leão mas não livrou Davi de abissalão Deus livrou Davi do urso Deus livrou Davi do gigante Deus livrou Davi do leão mas não livrou Davi de abissalão e aquilo o diabo trazia até os ouvidos de Davi Mas eles não sabiam Que na história da nossa vida Da nossa família Eu já tinha levantado a mão para receber No nosso ministério O homem bota ponto final Mas Deus coloca só uma vírgula E não vai parar Vai ter continuação Aleluia Escuta aí O diabo trazia aquilo Até os ouvidos de Davi Aquela mentira Entrava E o coração daquele menino Era um menino Fechava Essa eu vou dizer Bem olhando para a câmera O diabo trazia aquela mentira Até os ouvidos de Davi Mas eu tenho uma palavra para você Eu não sei qual é a mentira Que o diabo tem usado Com o teu nome aí fora Eu não sei o que é Que ele tem usado A boca de um e de outro Para falar o teu respeito Para falar da tua família Para falar do teu ministério Para falar da tua igreja Mas Deus me trouxe aqui Para dizer para você Deixa falar Deixa falar Que o versículo 3 está vindo aí E eles vão ter que reconhecer Que Deus é na tua vida Oh aleluia Quem tem boca é para falar Se eu me preocupar Se eu me preocupasse com o que falam de mim Se eu me preocupasse com o que falam de mim Aí fora Eu já tinha parado Estagnado e desistido Mas quem me deu foi Deus E só ele arranca Aleluia Aleluia Sambalate Tobias Vai ter a vida toda Datã Coreia Abirão Mas um dia a terra abre E engole você Cuidado Meu Deus Deus tremendo Aleluia Oh glória O versículo 1 e o versículo 2 É um Davi dizendo Ah os meus inimigos aumentaram Ah são muitos Olha o que estão dizendo Chorar me engano Para Oh pss Para de chorar E age Aleluia Ah mas é porque É por causa Olha o versículo 3 Parece que Deus dá um sacode nele Oh pss Olha rapaz Oh Tu é Davi Te achei debaixo de uma árvore lá Esquecido Tocando uma harpa empenada Com um gulinho de anzol Eu te arranquei de lá E você escreveu e disse assim Deus com a sua mão poderosa Me tirou do meio das ovelhas lavadas E me colocou no trono de Israel Glória Ainda vai dizer a verdade Senhor Glória Parece que ele acorda Aí no versículo 3 Porém Talvez na sua Bíblia esteja mais Confirma aí Confirma aí Mais ou porém Mais aqui Porém ali Mas tanto o M do mais Como o P do porém Está em negrito Senhor não Senhor não Sabe o que isso quer dizer Ele puxa outro pergaminho Em branco Mais um e o dois Não Larga pra lá Deixa falar Toda vez que você vê isto É porque outro pergaminho Está sendo escrito E outro pergaminho É outra história Porém Porém Ou mais Tu Senhor És o meu escudo És a minha glória E o que exaltas a minha E o que exaltas a minha Sabe o que ele está dizendo? Senhor Glória Aleluia Como diz no dia de hoje O bagulho agora vai ficar doido Mas tu só tem sete Aqui Mas eu podia fazer a oração Que eles eu fez Abre os olhos do povo Senhor Para eles verem além Porém Tu Senhor És o meu escudo És a minha glória E o que exaltas a minha Cabeça Sabe o que Davi está dizendo? Senhor Eu tenho que erguer Para mim Eu tenho que erguer ela Porque se a coroa Olha para mim Se a coroa vier E ela estiver Como diz no Nordeste Arriada A coroa cai Então Davi Faz o seguinte Levanta a cabeça É o poderoso Bora Ergue a cabeça Glória a Deus Por que Senhor? Quem te deu a coroa Foi o Senhor Então ergue a cabeça Que ela vai voltar para aí Glória a Deus Aleluia Versículo 4 Glória a Deus Com a minha voz Eu clamo ao Senhor E ele do seu santo monte Me responde Ó O círculo aqui ó Os sete soldados E Joab Frente para fora Costa para dentro Para nada acontecer com o rei No versículo 4 Davi faz isso ó Olha para mim Ele se levanta Da rocha Abre um caminho Entre os soldados Dá sete passos Ao oeste Ergue os olhos E diz assim ó Com a minha voz Eu clamo Ele não rezou Ele não ficou orando em espírito Ele gritou Com a minha voz Eu clamo Eu grito ao Senhor E ele do seu santo monte Me responde Ei Aleluia Fala Abre a boca Deus não responde Choro Segura Deus não responde Grito Pode morrer de gritar Aí morrer na língua Me mostra um Deus respondeu o grito Vou falar Me mostra um Que Deus respondeu o choro Ah mas O rei Ezequiel Ezequiel chorou Ei Não foi o choro Foi o que ele tinha feito Ah mas H Não foi H Foi o choro Do menino Sem pecado Quem não tem pecado Aqui levanta a mão Ah Deus não responde Grito Deus não responde Choro O que Deus responde Pastor Fé O que é fé Pastor Eu vou desenhar Porque tem gente Que não entende Fé É o firme Fundamento Das coisas Que se espera E a certeza Daquilo que não se vê Fé O que é fé Abre a mão Pastor Deus Está aí Deus Resolve Sabe o que é reza A palavra reza Chama-se repetir Repetir Senhor Sabe meu filho Amanhã Sabe meu filho Ora uma vez Daqui sem medo De novo Senhor A minha marida A minha esposa Aquela porta Todo dia é reza Não Abre a boca Mas abra com sabedoria Irmão Conhecimento Ninguém vai roubar de você Conhecimento É uma porta Que lhe abre outras portas O meu povo Está morrendo Porque falta whatsapp Falta dinheiro É Conhecimento É Inclusive Eu deito Pego no sono E acordo Porque o senhor É quem Me sustenta O que é que Davi Está dizendo Olha para mim aqui Perdeu tudo Não tinha mais nada E jurado De O que é que ele está dizendo aí Eu vou dormir Meu irmão Eu vou dormir Ei Deus não tem Queridinho Que tem gente Que se o senhor Não elogiar Pastor Vai para outra igreja Eu já dirigi Quatro igrejas Eu dirigi assim Porta da rua Tá bom Vai um ruim Deus manda dez bons Estou mentindo Não é assim Não é para isso Que a gente poda uva Né pastor Você poda uva Arranca um fruto ruim Nasce dez bons É verdade Boa João Batista Escuta isso aqui Pelo amor de Deus Depois disso Tu nunca mais Aquele elogio Ah meu pastor Não me elogiou No público O irmãozinho Diz assim Ah senhor O que é que foi meu servo Ninguém fala meu nome Ninguém Ó Adeus Ninguém fala teu nome Não servo Não Mas quem é que salva É o senhor Quem é que cura É o senhor Quem liberta É o senhor Então prega o meu Esquece o teu João Batista Quando ele viu Jesus Ele parou Ele estava batizando Como é que João Batista Batizava Raça de Raça de Quem vos ensinou A fugir da ira vindoura E ele chamou Raça de víbora Não era ímpio Era os Era os Crente Jerusalém Irmão Era ou não era meu pastor Povo de Jerusalém Crente Raça de João batizando Vem cá Cascavel Cordeiro Vem cá Sulucu do deserto Cordeiro Ovelha Vem cá Caninana Ovelha Era assim E era tudo Crente E aí Vem cá Coral E além de ser coral Ainda é falsa Vem Aí João Batista Calou Aí o povo disse João Por que que tu calou Que cobra é essa Que está vindo aí E disse Isso não é cobra não Esse aí é o Cordeiro de Deus Que arranca Que tira Que extrai Que tira o pecado Do mundo E dele Eu não sou digno Nem de desamarrar o chinelo Sabia quem era Jesus Sim ou não Sabia ou não sabia irmão Sabia João está preso Aí ele chama dois discípulos Passa três dias Preso Jesus não vai visitar João Vai Vai Não Depois de três dias preso João chama os dois discípulos dele E diz assim Vai até Jesus Pergunta para ele Se ele é o Messias Ou se a gente tem que esperar outro Eu falei Vai Que história é essa? Quem está falando é João É João Pergunta para ele Se ele é o Messias de verdade Ou se a gente tem que esperar outro Por que João? Do mais do que ninguém sabe Quem ele é Que dizer Mas ele não vem me visitar Eu fiz tanta coisa Ele não deu um elogio Pergunta se ele é de verdade Ou eu estou enganado Porque não é possível Um cabo a ser tão duro assim Tanto que eu batizei para ele Tanto que eu preparei o caminho para ele E ele não soltou um elogio para mim Eu disse Foi lá Eu disse assim Mestre João mandou perguntar para o senhor Se o senhor é o Messias Ou se a gente tem que esperar outro Aí diz assim Pois diga para João na cadeia Que os cegos veem Os surdos ouvem Os mudos falam E os mortos são ressuscitados Só leva isso Levou Quando Pode ler Quando os discípulos vão embora Que Jesus volta para a multidão O discípulo foi embora Foi senhor Ele vira para a multidão Ele diz assim O que vocês Para quem? Para a multidão? O discípulo tira embora De João Ele vira para a multidão Ele diz assim O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Um homem de linho fino vestido? Ou um profeta? Para a multidão Pois eu digo a vocês Que homem nascido de mulher Igual João Não tem Nem terá Mas disse para a multidão Não disse para ele Meu Deus Aleluia Ô glória Ei Disse para a multidão Mas não falou nada para João Então para de querer elogio do pastor Do líder Faz o que Deus botou na tua mão para fazer Davi aqui Ele disse assim Davi Tu está jurado de morte Tu perdeu tudo Ele disse assim Eu deito Pego no sono E acordo Porque o senhor é quem me sustenta Aleluia Aleluia Pedro sabia que ia morrer Quem é que sabe que vai morrer amanhã e dorme hoje? Levanta a mão aí Que eu vou dizer você Como diz meu pai Vai Vou morrer amanhã pastor Deixa eu dormir sossegado Não me liga depois das oito não O que é que é isso pastor? Ele sabia Irmãos Irmão Ele sabia O que pastor? Que a coroa Ia voltar Que a coroa Ia voltar Escuta Versículo 6 Não tenho medo De milhares do povo Que toma posição contra mim De todos os lados Levanta-te senhor Salva-me Deus meu Pois fere no queixo Todos os meus adversários E os ímpios Davi Mata? Não Quebra os dentes Os ímpios É senhor Não mata não Junta a corja E os ímpios Quebra só os dentes Ei Quem já lutou boxe aqui? Alguém já lutou boxe? Por que que o lutador de boxe Protege o queixo? É ou não é meu pastor? Porque aqui é botão Liga desliga Isso aqui é botão Liga desliga Levou aqui Eu não conheço ninguém Que levou um no queixo Ficou de pé Por que que o Mactazes ganhava? O cabelo é terrível Ele soltava direito Direito E quando o cara abriu Bate para a esquerda O cara é tufo Era ou não era? É assim que a luta diga Soltava direito E quando o cara abriu Bate para a esquerda O cara é tufo Aqui ó Botão liga desliga Bateu aqui caiu O que que Davi está dizendo? Deus junta Junta todo mundo Que todo mundo Davi? Segura aí ó Aqueles que falaram mal de mim Aqueles que querem me ver pelas costas Junta todo mundo Aquele que usa máscara E pensa que eu não sei que usa Junta todos Tá aí ó E dá no queixo Tá aí ou não tá? Senhor O que que ele está dizendo? De um golpe só Faz beijar a lona A gente é crente Mas perdemos a essência De um golpe só Junta tudo E faz beijar a lona Aí Deus Parece que eu vejo Deus perguntando E os ímpios Davi Mata Ele diz não Esses não Quebra só os dentes Quebra os dentes Pra que Davi? Porque eu sei que o senhor vai fazer uma mesa Salmo 23 Preparas Uma mesa Na presença Eu vou botar a mesa senhor E vai estar sentado Todo mundo Quem falou bem Davi era crente Eu não posso olhar pra senhora Ou pra você Ou pra você Rapaz Mas o irmão Antônio Me acabou O irmão fulano Falou tão mal de mim Bota na mesa Davi está pedindo Deus Prepara uma mesa Na presença Junta tudinho Davi eu vou matar Não Não mata não Coloca sentado na mesa Que eu vou dar a festa Que festa Davi Quando a coroa voltar Ele vai estar lá Tu perdeu uma oportunidade agora Vou repetir tá Quando a roda gigante Girar E me arrancar da lama Que estiver em cima Ele vai estar sentado Pra ver tudo acontecer Na minha família Na minha vida No meu ministério Na minha chamada Onde o senhor me colocou Não mata ninguém Deixa tudo lá Que eu vou botar sentado Mas fulano falou mal Senta aí Falou de você pelas costas Senta na mesa Davi era crente E os ímpios Os ímpios O senhor quebra os dentes deles Se bater aqui Não cai O cara aguenta a porrada Não aguenta Quebra os dentes Depois que quebrar os dentes Dá no queixo Faz beijar lona também Banguelo Segura irmão Lá vai Mas e esses banguelo Quebrou o dente Ficou? Quebrou o dente Ficou? É lógico É lógico irmão Davi E os banguelos Vai pra onde? Na mesa Coloca eles Na mesa Prepara-se uma mesa Na presença Dos meus adversários E que o meu cálice Ai irmão Na festa Eu quero todos Os que falam mal Os desviados Os desviados Que falam mal E os ímpios Quebra os dentes Que eu vou botar lá também Vai aceitar Jesus Quer ver? É Segura Lá vem um garçom Aqui na mesa Tem novilho É uma festa Prepara-se Tem tudo Tem leitão A pururuca Os ímpios não come Com receio Que é sempre assim Ai Pastor Comprou um carro A máscara A máscara A máscara Parabéns Pastor Você viu? Pastor Comprou um carro Eu compraria amarelo É tu e feliz Ele comprou a cor Que ele gostou Ai eu compraria Rosa Lilás Deixa pra tu falar No teu Tá tudo lá E os ímpios Banguelo Por que banguelo Davi? Davi é um garçomzão Banguelo come alguma coisa? Ó Vou dizer pra você Quando Deus botar a coroa Na cabeça Davi Todo mundo Só vai olhar Pra lá O garçom volta pra cá E o banguelo Só olha com os olhos Não a vontade Que eu tô de comer Mas não pode Ô Que delícia Mas não pode Só com os olhos Por que? Porque a vingança Não é nossa Se você fizer Deus não faz Se você botar Sua mão Deus tira dele Eu não sei o que você Projetou em 2023 Mas se você não fizer Certo Vai dar errado De novo Igual 2022 Eu não sei o que você Quer em 2023 Mas se você não Fizer certo Vai ser igual Dois mil e Dois mil e Vinte e dois Fica de pé Cadê aquele irmão Que cantou o hino Que ele pode cantar Mais uma vez Pode Vem cá Meu filho Vem cá Como diz meu pai Se achegue Pega o microfone Aquele hino que ele cantou Ele vai cantar de novo Meu Deus Eu quase voei Me encantando Tu é da onde Daqui mesmo Está parecendo Davi Ruivinho Olha para mim Aqui Eu não sei o que você Quer projetar Em 2023 Ah pastor Eu quero que Deus Abra as portas financeiras Filhote Se tu não diz Em maior oferta Esquece Não pastor Já tem dinheiro Porque aqui na cidade Os cabos Tem dinheiro mesmo Os cabos é bom Eu sei que tem É Ah eu tenho dinheiro Eu quero É isso aqui Ei Abra a sua mão Está vendo essa mão aqui Não vai chegar nada Na sua vida Se antes passar por aqui Então trata o homem direito Vou repetir Trate o homem direito Deus não vai dar nada Para nenhum de vocês aqui Se antes passar pela mão dele Está emburrado Faz as pazes Está falando mal Fecha a boca Lá em casa É proibido Falar de pastor É proibido Falar de pastor Lá em casa Ah mas o cabo É primeiro Pode ser primeiro Do diabo Para lá Aqui não Sabe por que Que tu não conseguiu Eu vou dizer Sabe por que Que você não conseguiu Em 2022 Hã? Porque tudo que tu pediu Não passou Daí Do PVC Por que pastor? Quer que eu fale? Não preciso Né? Porque tem gente Que é assim Pastor Eu quero Que Deus Abra as portas Financeiras Não diz Esquece irmão A lei da semeadura Só colhe quem? Só colhe quem? Plantou pouco? Cole? Plantou muito? Cole? Não plantou nada? As quatro igrejas Que eu dirigi Eu dizia assim Quem tem? Levanta a mão Quem tem oferta E quem não tem? Fica com a mão baixa Não é a minha oração Que vai prosperar você É o seu ato Vem receber um sal Aqui na frente Que dizimista Que não dizimou Pode vir também Não vem não Fica aí Tu só vai merar Testa de azeite Vai mudar nada Para o plantão Os poderosos Aleluia Os glórias Quer realizar o projetão Do 23 Faça direito Davi foi A coroa voltou Pé do os Os traíra Os coxinha Né? Ó Tem gente que conhece A coxinha aqui Perdoou os coxinha Os doquinha Da vida Porque sempre tem E Paulo diz assim Suporta os fracos Você que é forte Não suportar Fazer o que? Quem vai separar o trigo Do joio Não é eu Nem você Então aguenta isso aí Tu vai trocar Tu vai trocar Essa cruz Por uma coroa Nome de Jesus Olha para mim Equipos Perdoou os coxinha Os doquinha O reinado Foi estabelecido Davi é rei De novo Lembra daquele servo Que entrava Para anunciar Filhos a Davi Entrou de novo Davi está de luto Quarenta dias Porque Joabe Matou Absalão Quarenta dias Ele rapa a cabeça Veste pano de saco Aquele servo Entra na presença Do rei De cabeça baixa O Davi está triste E ele diz assim Rei Nasceu Eu tinha um filho E Davi novamente Faz isso E o servo Permanece E diz assim Rei O menino É muito belo Ele erga a cabeça E diz assim Tu queres me fazer Lembrar Do meu filho Absalão E o servo Continua Tem aparência De anjo E Davi Diz Traz o menino Para eu ver Com oito dias O menino E trago até Davi Davi olha E de fato é belo Leva até o sacerdote Entrega para o sacerdote O sacerdote Egue o menino Davi olha para o céu E diz assim Deus Eu passei por tantas Batalhas na minha vida Passei por tantas Pelejas Mas delas O Senhor Nenhuma foi ocupado Mas independente De tudo Que eu passei O nome Desse menino Vai ser Salomão Salomão Pacificador Quem está projetando Alguma coisa Em 2023 Presta atenção Na letra Desse hino Que ele vai cantar Agora Talvez você nem prestou Quando ele cantou A primeira vez Mas cada frase Que ele disse aqui Eu ouvi Você vai fechar Os seus olhos E não vai pedir Uma Você vai pedir Uma coisa Para Deus Só uma Mas Deus pode Fazer tudo Pode A gente é quem não aguenta Fecha os olhos Solta o playback Você vai abrir Você vai abrir a sua boca E vai dizer Deus Eu estou aqui Eu sou fulano Eu sou ciclano E eu quero isto Davi clamou Com a minha voz Eu clamo ao Senhor E ele do seu santo monte Me responde Solta o playback E ele do seu santo